Aipe de jogador, estilo de bandido, eu sou mais procurado O terror dos inimigos, sou a inveja da tua amiga Tudo que ela quer, ontem falou no CG Que quer ser minha mulher, sou o cara do momento Sou o dadu do chefe, da tropa do poderoso Que te come e te esquece O 2P é 7, o turista é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O da índia é 7, sem amor é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O lourinho é 7, o pivete é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O 2P é 7, o turista é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O da índia é 7, sem amor é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece Nipe de jogador, estilo de bandido Eu sou mais procurado, o terror dos inimigos Sou inveja da tua amiga, tudo que ela quer Ontem falou no CG, que quer ser minha mulher Sou o cara do momento, soldado do chefe Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O 2P é 7, o turista é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O da Índia é 7, sem amor é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O Lourinho é 7, o Pivete é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O 2P é 7, o turista é 7 Da tropa do poderoso, que te come e te esquece O da Índia é 7, sem amor é 7 Da tropa do poderoso que te come e te esquece